Fazenda no Vale do Araguaia, 180 alqueirões, terra de herdeiro, terra que foi pasto antigamente, Juquirô, tem parte ainda de uns 10 alqueires de mata, de arueira, sucupira, angelim, terra de primeiríssima qualidade, parte mata atlântica, 180 alqueirões, a 3 quilômetros do asfalto, 7 quilômetros da BR, terra fantástica, 3 talhões, aproveitamento no mínimo, 55%, a 60% para plantio de soja, e o restante, que não der para a agricultura, dá uma pecuária de espetacular qualidade, terra de Mombá, Cebraquearão, terra Juquirada, orçado já em 550 a 600 mil reais, para poder limpar os 108 alqueires que pode abrir. Olha só a qualidade desta terra, ela tem uma boa parte de terra macia, argila de 35% a 45%, dá uma olhadinha na argila desta terra, veja bem.